Mais uma sequência de notícias pra você sobre a maior cidade do país com William Leite. William? É isso aí, Edu. Obrigado aqui. Olha, vou falar de dois homens que foram presos depois de fazer arrastões num bairro de classe média alta em São Paulo. E com eles, os policiais encontraram dez celulares roubados. São flagrantes diários de violência. As cenas e os relatos das vítimas se repetem. Eles abordaram, apontaram a arma na minha barriga e levaram minha carteira e meu celular. O jovem foi uma das vítimas dos criminosos que faziam um arrastão na Zona Sul de São Paulo. A forma de agir já é conhecida. Dois homens em uma moto abordam as pessoas nas ruas. O garupa é quem comete o roubo. O repórter Tiago Gardinale conversou com as outras vítimas da mesma dupla. Uma delas contou que os ladrões agiram com violência. Ele me deu a coronhada na barriga e aí o piloto falou pra matar e eu entrego o salão pra ele. Bem violentos. Essa jovem saía do trabalho quando foi atacada duas vezes. Passaram devagar, puxaram a mochila. Não conseguiram pegar a mochila. Aí pararam mais uns poucos metros na minha frente. Só a distância dele esticar o braço, né? Aí apontaram a arma e pediram o celular, né? Passa o celular, senão vou estourar os seus miolos. Os policiais souberam dos crimes e perseguiram os criminosos que estavam armados. Eles estavam com uma moto e dez celulares. Tudo roubado. Em uma outra região, outro suspeito agiu sozinho. Ele aproveitou do momento em que uma jovem aguardava o ônibus no ponto e roubou o celular dela. Mas quando a família ligou pro número dela... Quem atendeu foi a polícia. E a polícia havia abordado ele e pegou o celular. Viu a foto da minha filha no celular, perguntou pra ele de quem que era, se era. Aí ele confessou. O suspeito foi preso. Para voltar à rotina de andar nas ruas, a própria vítima dá a dica. Eu aprendi a não deixar cartão com aproximação, né? Máximo de bloqueio possível no celular, aplicativos. A gente precisa, né? Então, a gente tem que fazer o possível pra ter a maior segurança, né?